Hoje se a Gamatina, ela vai fazer uma coisa bem legal, se ela vai conseguir me pegar. Ah, você não vinda, Vitória? Então tá bom, então você vai ver só. Calma aí, calma aí, tá pensando o quê? Calma aí, calma aí. Como que você subiu aí, ô menino? Ei, menino, como você subiu aí? Ah, eu ainda não sei, Gamatina, eu tô te enganando. Cadê ele? Gente, galera, vocês estão vendo o Vitória? Falar aí pra mim, porque eu não tô achando ele, cara. Calma, devagarinho. Aonde que você tá, seu? Aqui, Gamatina. Achei! Agora eu te pego, Vitória. Vai, 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 vai. Ah, peguei! Ah, fugou minha Portal Gun. Vai, galera, agora eu vou pegar a Gamatina, mas antes de começar essa aventura e essas brincadeiras muito legais, eu peço pra vocês deixarem o likezão no vídeo aí, se inscreverem no canal, ativar a sinodificação, mandar o canal pra todos os seus amiguinhos e não se esqueçam de deixar o like. É isso aí, galera. Tudo isso em apenas 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5... É só 3, Gamatina. Ah, é só 3, é verdade. Isso mesmo. Se vocês gostaram, se vocês conseguirem comentar a hashtag, consegui, pra gente saber quem de vocês é o Flash do YouTube, né? Não, não, Vindotti, eles vão ter que comentar a hashtag... Piscadinha! O Bryce apareceu e caiu no portal e foi embora, velho. Sabe o que isso aqui parece, galera? Gente, como é que vocês estão? Caraca, gente, que pizzora é essa? Eu não tinha reparado nisso. Olha o tamanho dessa pizza. Sai de perto, é minha, só minha. O tamanho da calabreça parece o tamanho da minha cabeça, olha. Minha, só minha. Não, eu vou comer um pedacinho. Não, é muito pequena pra mim só. Ô, louco. O Vindotti é pequeno pra ele, velho, tomando essa pizza. O Bryce, ele é guloso. O que você tá fazendo na barraca do beijo? Eu tô fazendo um negócio bem legal. Vai, Gamatina! Não, deixa eu tentar, vai. 1, 2, 3, yuhuuu! Olha nós ali do outro lado. Agora começou a chover. Ô, Vindotti, ó. Eu acho bom você sair dessa barraca do beijo. Eu não quero saber que você fique aqui, tá bom? Tá bom. Você tá prestando atenção? Então, por favor, não fique mais aqui. Tudo bem, comandante. Nossa, Bryce, que pizzão, velho. Olha. É, deixa eu te falar, minha. O que você vai fazer com essa pizza toda, bro? Você não vai aguentar comer ela toda. Minha pizza, mano. Você vai ter que cortar ela todinha. Ah, não. Não acredito nisso. Ô, Vindotti, fiquei sabendo. Sai, Vindotti, você vai comer tudo. Olha só, olha só. Efeito, eu dei da caixa da pizza. Dançando na pizza, dançando na pizza. Essa daqui é mais legal. Essa daqui é mais legal. Olha aqui, gente. Desmaiando na pizza. Olha só a cabeça. Ficou parece que eu tô nadando na pizza, bro. Isso, gente. Se escondendo na pizza. Deixa eu ver. Vai, Gabatida, deixa eu ver. Vai. Se escondendo na pizza. Como é que é essa dançada? Não sei. Agora, galera, é hora de fazer o tchau. Ah, esse aqui, ó. Ó. Vou comer na pizza aqui, ó. Vai comer na pizza, Vindotti. Bom, Vindotti, você já deu alimento para os seus animais? Já. Ah, eu queria ir lá visitar eles. Não, Gabatina. Olha, vou te falar uma coisa, querida Gabatina. Tá vendo isso aqui na frente da minha casa? É uma super mega garrafona. Que é isso aqui? É. Não tô vendo garrafa nenhuma aqui, gente. É, mas pra mim tá uma garrafa. Você tá ficando doido, eu tô achando. Olha só, tem uma garrafa aqui pra mim. Você tá dentro da garrafa. Não, não, não tô. Não é possível uma coisa dessa. Não, não tá acontecendo, não. Não é possível. Onde você tá vendo uma garrafa aí? Olha, você vai ver uma garrafa aí. Olha, uma pista aqui no meio. É, agora... Ô, Bryce, é uma garrafa, Bryce. É uma pista. Ah, agora eu tô vendo a garrafa. Ô, Vindotti. Você pode aportar o ganho, gente. Tá me travando. Não, você arrumou essa garrafa. Você e o Bryce. Então, agora eu vou arrumar essa garrafa aqui. Ah, eu vou sair daqui. Você tá fazendo a garrafa, gente. E agora a gamatina. Ô, gamatina, vem pra cá. Não, eu não vou não, gente. Eu já tenho uma novidade pra contar pra vocês. Então, por isso que eu não quero entrar aí dentro da garrafa ainda. Você precisa me ajudar a prender a gamatina dentro dessa garrafa. Agora é a hora da surpresa. Eu tive uma ideia. Tá. Ô, gamatina. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso só fazer uma coisinha. Tá, tudo bem. Bryce, vem cá. A gente precisa bolar um plano. Talvez com a Portal Gun a gente consiga pegar ela pra conseguir prender ela. Ah, mas eu acho que a Portal Gun é muito difícil. Eu quero ver vocês me acharem. Tá, Bryce, me ajuda aqui, cara. Então, vamos tentar prender ela dentro da garrafa, vem. A gente tem o Portal Gun. A gente consegue. Vocês vão tentar me prender, mas tem que me encontrar. Ah, já achei ela já. Ela tá aqui, ó. Ai, não. Eu vou pedir que eu não tô aqui. Ah, não. Vamos, gamatina. É que vocês não estão entendendo. Vocês não perceberam nada? Ai. Ah, velho. Foi muito certeiro, Bryce. Eu vou entrar aqui. Não. Ô, Vidote. É só quebrar. Aí, pronta. Agora tá todo mundo aí na garrafa. Vocês não estão percebendo nada, não? Você tá meio verde, gamatina. Você acha que você comeu coisa errada. Eu não comi nada errado. O que acontece é que eu tenho fome de... Broj, corre, Broj. Ah, ah. Deixa eu voltar pra garrafa, porque eu gostei de ficar lá dentro. Ah, Vidote. Vai, gamatina. Volta pra essa garrafa fedorenta lá. Aí, atrás. Ai, calma, calma. Vai pro próximo, pra você deixar eu entrar. Calma. Ai, pronto, pronto. Pronto. Ai, conseguiu entrar. Gente, que confusão. Quebra esses portais, vai. Deu? Quebra esses portais. É, chega, chega, Vidote. Chega, chega. Vai. Olha só. Agora, vocês têm que saudar a rainha zumbi, por favor. Por que rainha zumbi, gamatina? Como que você virou zumbi? Não, ela já me caiu. Era outro danço que eu queria fazer. Ai, como que você virou zumbi do nada, gamatina? Ai, pois é. Eu tava andando por aí. E aí, eu encontrei uma vila de pequenos zumbis. Um mundo de zumbis. E aí, eles me transformaram em rainha zumbi. Entenderam? Do nada, assim, eles... É, tipo, eles quiseram me transformar em rainha zumbi. Eu aceitei. E agora, eu sou rainha deles. Mas pra mim ser uma rainha, eu preciso encontrar o meu rei. É. Como que você é uma rainha se você nem tem uma coroa? Ah, eu preciso ter coroa pra ser uma rainha. Sim, você precisa ter uma coroa pra ser uma rainha. Não, não, não. Ai, para. Eu posso ser uma rainha só por ser. E eu preciso também de um rei. E esse rei precisa me dar muitos beijos, assim, ó. Pera aí, que eu vou... Tchau. Calma aí, que eu vou ligar, pô. Sai, fala, Gamatina. Eu vou ligar, pô. É, pode abrir a boca que eu pensei da tua boca e ainda mordo sua língua pra comer um pedacinho. Eu vou ligar pro negócio e buscar você. Ah, o quê? Ai, não precisa. O Brás está dormindo e tira da garrafa. É, é verdade. O Brás está de complô com você, Gamatina. Também acho. É, mas ó, vem pra dentro da garrafa sério agora. Tá, tô indo. Porque o que acontece? Essa garrafa, agora que você se tornou uma zumbi, essa garrafa aqui vai fazer com que você fique protegida aqui dentro. Porque querendo ou não, se você ficar saindo, as pessoas vão até te matar. É, é verdade. É bem perigoso. Me dá sua porta, Algan. Não, 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 Davi, dá. A gente vai ficar jogando pra lá e pra cá. Pronto. Olha. Pronto, morreu. Ninguém vai mais sair daqui. Isso, pronto. Protege todo mundo aqui, que ninguém mais sai. Olha só, Vidote. Eu preciso que você, então, que você me mostre que você vai querer ficar comigo. Como assim? Você é uma zumbi, Gamatina. Não pensa nisso. Eu não vou beijar uma zumbi. Ah, como assim? Vai beijar sim. Vem aqui. A sua lingua tá podre, Gamatina. Tampouca tá podre. Ai, podre do quê? Você tá ficando doido? Podre só se for de amor, né? Brás. O que você... Brás, você tá fazendo? O que foi? Eu não consigo sair da garrafa agora, de verdade. Prontinho. Agora ninguém mais vai sair dessa garrafa. Ih, todo mundo tá preso. Todo mundo tá preso. Você sabe o que você acabou de fazer? A gente tá preso dentro de uma garrafa... Com uma zumbi. É isso mesmo. Com uma zumbi. Com uma zumbi. Tá, mas olha, pensa comigo. Agora se você tentar sair, você não consegue mais sair. Olha só que legal. Na hora que você queria ficar preso na garrafa? É, era isso que ele queria. Porque ele quer ficar assim, ó. De super beijo comigo, Brás. Ai, eu vou ter que ficar beijando a minha namorada zumbi agora toda hora, Brás. É, com meu bafo de gente imortal. Ela tá com bafo. Legal. Mas sabe qual é? É. É que eu tenho asa, então eu posso sair. Tchau. Nossa. Que asa veloz é essa? Esse aí é um amigo de verdade. Parece uma asa jato. É, parece uma super asa jato. Brás, você não tá muito pra amigo, não. Você tá mais pra inimigo, viu? Tchau, escuta. Porque eu te deixei preso aqui na hora que você queria. Mas, caga uma tia zumbi. Você tinha que ir atrás do antigo pra fazer com que ela ficasse normal. Já que eu sou a rainha zumbi, você vai ser o rei zumbi daqui a pouco. A gente ainda não vai se transformar, né? Mas quando você se transformar, eu e você, a gente pode devorar o bróis. Verdade. Gostei dessa ideia. Vai pra lá. Eu vou diminuir o tamanho da garrafa pra você ficar mais perto ainda. Eu gostei dessa ideia. Mordei o bróis. É, morder, devorar o pezinho dele, as perninhas. Porque vai ter gosto de pizza. Ele só come pizza, né? Então comenta aí, galera, se vocês querem que a gente transforme o bróis também em um zumbi. Deixa muito likezão. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho